Surpreendentemente, em uma semana, a comunidade do Cid foi de 8 a 80 muito rápido. E em resposta a isso, a Ubisoft se pronunciou a respeito do nerf nas granadas de gás do Smoke, anunciou novos nerfs junto, novidade a respeito do fob nos consoles e além de tudo isso, tem vazamento grande também nesse vídeo. Isso e muito mais, como vocês bem sabem, vocês vão conferir agora, então bora. Muita coisa aconteceu nessa última semana, mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a participar da nossa live especial lá na Twitch em comemoração aos meus 20 aninhos hoje. Se você quiser aparecer por lá e até receber mais informações do sorteio que tá rolando, a sua presença é mais do que especial pra mim, aproveita o link aqui na descrição pra já aparecer por lá mais rápido. Mas vamos lá, a primeira novidade é referente ao fob nos consoles. A gente já falou a respeito disso no canal, mas tem uma galera meio desatenta, então a gente aproveita pra ganhar mais tempo de vídeo e ganhar mais dinheiro com isso. Desde que foi anunciado em fevereiro, muita gente vem se perguntando quando a opção de aumentar o campo de visão no seed dos consoles estará presente. De acordo com a Ubisoft, essa novidade ainda tá prevista pra chegar nessa temporada que dura até meados de junho. O principal motivo dela não estar presente ainda é que a Ubisoft tá testando algumas coisinhas pra ter certeza que isso não vai interferir no desempenho do jogo, já que o hardware do PS4 do Xbox One não é tão poderoso e otimizado quanto dos novos consoles, né? Então se fosse pra chutar, eu diria que pode sim chegar nessa temporada, mas sendo bem realista, esperem isso pra junho com a temporada 2 mesmo, é melhor. A segunda novidade é um vazamento bem bombástico. Da última vez foi compartilhado um vídeo de apresentação do Getty do novo atacante da temporada 2, que por enquanto é apelidado de Sens e deve ser o novo agente não binário da equipe Rainbow. De acordo com a imagem vazada, o Sens é esse operador da Bugari de 30 anos de idade, afiliado a SFG, que é o Grupo de Forças Especiais Belgo, que é incorporado com a SAS, até por isso que a log é parecida e tudo mais. Ainda nessa imagem, a gente pode avistar a POF-9 nas mãos do Sens, que é a nova arma a caminho na temporada 2, que a gente já viu algumas vezes aqui no canal. Foi vazada também a biografia dele por completo, mas isso a gente vai deixar pra ver com mais detalhes depois. O principal é que Elix, não sei, é mais um dos operadores representativos do R6. O Sens será o primeiro operador não binário da equipe que, pra quem não sabe, pessoas não binárias são pessoas que não se identificam nem como masculino nem como feminino. É meio complexo de entender, mas é um quê de representatividade a mais que a Ubisoft tá comprometida a entregar cada vez mais, assim como funciona no Apex também com a lenda Bloodhound. Em breve a gente vai conversar mais a fundo dessa adição da equipe Rainbow. E passando pra notícia principal, após toda aquela rejeição da mudança do Smoke na atualização 1.2, onde era proposto que o Smoke tomasse dano com o gás da sua própria granada, a Ubisoft postou uma nota dizendo que a mudança foi proposta como forma de remover as habilidades passivas dos operadores, respiradores, como a do Smoke de respirar dentro da própria fumaça, Esofia que se levantava sozinha quando incapacitada e essas coisas. E por conta do feedback super amoroso da comunidade, eles decidiram não aplicar a mudança no servidor ao vivo. Além do mais, foi confirmado que eles estão trabalhando em um nerf pras LMGs que tão dominando o meta atualmente. Porém, mesmo com essa mudança do Smoke cancelada, todas as outras mudanças previstas no patch 1.2, elas ainda estão valendo e devem chegar logo mais ao servidor final, com um mapa novo, evento temático e tudo aquilo que a gente viu no vídeo anterior, que você pode acessar inclusive, clicando aí acima nesse cardzinho, é claro. Então vamos lá, particularmente, a notícia aqui do Smoke é boa? Sim, por quê? A mudança em si de tomar dano do próprio gás, assim como alguns de vocês devem concordar, não é tão impactante assim. Até porque você joga bem mais recuado com as granadas do Smoke geralmente, então não teria problema, mas o fato de você cagar pra toda a lógica, história e mecânica do jogo só pra nerfar um operador, poderia resultar em coisa muito pior. Tipo o Yng ficando cega com a própria candela, defensores sofrendo com armadilhas do próprio time e muito mais. O Seed em si é um jogo que tenta ser pé no chão, mas não é realista, e seguir essa linha de pensamento de mudança como o do Smoke seria um tremendo desastre. Eu ainda acho que o Smoke vai ser alterado de alguma forma com certeza, mas seria legal mexer na opacidade, textura ou alguma característica da fumaça dele, ou até no máximo remover o escudo dele que seja, mas de qualquer forma, que bom que não removeram a passiva dele porque isso não faz nenhum sentido. Inclusive eu quero saber até de vocês, essas habilidades passivas dos operadores é um problema no ponto de vista alheio? Porque eu nunca achei um problema, inclusive sempre achei muito massa, existirem operadores com detalhes únicos, como o Bunch com 3 arames no passado, quem lembra? Eu sou super a favor de mais segredos entre aspas nos operadores, e eu espero que eles não tentem remover isso para facilitar o aprendizado dos novatos. Além disso, o ponto do nerf das LMGs, isso já era meio que esperado que fosse acontecer, porque se você assiste bastante o competitivo, você percebeu o quão problemático é existir uma arma com 150 projéteis em um atacante. Então o nerf vem por aí, e no que eles vão alterá-las, mínima ideia. Até porque cartuchos grandes é uma característica dessa classe de arma, então vai ser 8 ou 80. Eu particularmente gostei, mas não gostei disso, porque as LMGs elas são fortes, mas estão parecendo bem mais fortes do que realmente são porque estão na mão de operadores fortes. A finca ficou absurdamente útil pós ser trabalho. Tem uma granada e uma LMG em mãos, quem não vai querer jogar com isso? A Zofia, desde que foi lançada, não deixou de ser utilizada em nenhum momento. E se não fosse a mudança burra de quebrar completamente a gameplay com a M762, ninguém estaria usando a LMG-E. Então seria bem mais inteligente tirar a 6P41 das mãos da finca, até porque ela já tem a spirit como um baita de um rifle, e voltar com um recuo mais moderado pra M762 com a Zofia. Particularmente, isso seria bem mais benéfico e saudável até pro balanceamento da Yana, que com certeza em breve vai ser nerfada também. Que inclusive, com a Yana sendo nerfada e a Zofia sendo um pouquinho bufada, a Ash, a Yana e a Zofia ficariam em pé de igualdade no meu ponto de vista, então seria legal pro balanceamento do jogo. De qualquer forma, essa é apenas a minha opinião e eu quero saber a sua agora. Comenta aí abaixo o que você achou dos Sands, desses nerfs e até do próprio pronunciamento da Ubisoft. Foi legal eles terem escutado a comunidade? Comenta aí abaixo, quero saber a sua opinião também, contanto que ela seja respeitosa, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de partilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira 2.0 e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho